Menino lindo É maravilhoso que o amor constrói e ninguém consegue destruir Fazer valer o nosso canto a liberdade e exalar todo esse amor que vem de ti Tem dó, tem dó de mim, não faz, não faz assim Tem dó, tem dó de mim, hoje não será meu fim Tem dó, tem dó de mim, não faz, não faz assim Tem dó, tem dó de mim, hoje não será meu fim Menino lindo, eu preciso do teu beijo Você não pode me tratar assim Eu tô carente, necessito de aconchego Deixa de besteira, volta pra mim É muito bom quando a gente ama e é correspondido por esse amor A gente sente uma alegria desvairada, sobe e desce das paredes, muda de cor Se tudo é lindo, é maravilhoso que o amor constrói e ninguém consegue destruir Fazer valer o nosso canto a liberdade e exalar todo esse amor que vem de ti Tem dó, tem dó de mim, não faz, não faz assim Tem dó, tem dó de mim, hoje não será meu fim Tem dó, tem dó de mim, não faz, não faz assim Tem dó, tem dó de mim, hoje não será meu fim